A gente aprendeu a criar regras de convivência na sociedade, na evolução da humanidade. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que esse nicho ficaria fora disso? O show que aconteceu semana passada, como eu disse na nota que eu fiz, é ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo. Eu não consigo nem te dizer. De manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal. Quando eu acordei, eu olhei para o meu marido, apesar de tudo, eu falei, não é no ombro dele que... E eu estava com vontade de chorar. Eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar porque só uma outra mulher para entender o que eu estava sentindo naquele momento. Entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu, que hoje, por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. Eles ganham dinheiro com essa agressividade, com esse ódio. Não só a regularização das leis, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem. As redes sociais, hoje eu falo, estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma, eu, essa semana, eu tenho discutido, conversado bastante com as pessoas. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.